Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio, motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do quadráquio e ao lado do sinal, o WhatsApp 987242849 ou ligue 32385050988020326. Sampaio Corrêa não vence há mais de dois meses no Castelão e hoje, dia 8, fazendo o mês que não ganha na Série B do Campeonato Brasileiro. Você se recorda qual foi a última vitória do Sampaio Corrêa? Pois é, vamos relembrar daqui a pouquinho. Robinho, Nadisson e Matheus Martins estarão aqui no canal Lécio Costa Narrador. E o professor Daniel Paulista vai falar pelo time do CRB, expectativa para o jogo diante do tricolor de aço. A Refricenter, há 21 anos no mercado de refrigeração. Venha você, mecânico refrigerista, desconto especial para você também, 10% em todas as suas compras à vista. Veja com nossos vendedores, nossas diversas condições de pagamentos, diversidades de produtos, confecções de borracha de geladeiras, venda de câmaras frias e delivery até você. Refricenter, quem conhece, recomenda. Conheça nossas unidades, Mercado Central e São Cristóvão. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, assiste o sininho para as notificações, seu like é legal para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. É isso mesmo que você ouviu, você não está enganado não. Você se lembra qual foi a última vitória do Sampaio Corrêa nesse campeonato brasileiro? Faça um exercício de memória aí, vamos ver se você se recorda. Meu querido torcedor, minha querida torcedora. Pois é. Dia 8 do mês passado. 8 de julho e o Sampaio Corrêa arrancava uma vitória adiante do... O da... Isso mesmo. Tom Benci em Minas Gerais no Soares de Azevedo. E olha que o Luiz Daniel fez grandes defesas naquele dia para o Sampaio trazer um bom resultado. E você se recorda como é que foi o lance do gol do Sampaio Corrêa? Hum, isso mesmo. Time do Sampaio Corrêa, lançamento do Massim. Vinícius Alves, ele mesmo, tentou dominar. A bola bateu na sua coxa e espirrou para a linha de fundo. Ainda bem que ele teve a velocidade de chegar para cruzar a bola. E o Ítalo se antecipou a marcação. E aí jogou a bola para o fundo do gol. Você se recorda desse lance? Isso mesmo. O Sampaio Corrêa ganhou de 1 a 0. De lá para cá, o Tricolor não soube mais o que foi vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. E já se vão oito rodadas em que o Sampaio está na mesma colocação. Ou seja, a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Sampaio tem sido beneficiado porque aqueles concorrentes que estão lá embaixo, eles também têm sofrido derrotas. A própria Tombense ontem ganhava de 2 a 0 o Atlético Uniense no Onésio Brasileiro, no Antônio Ascioli. Onde o Sampaio Corrêa vencia por 2 a 0 também, mas o time do Atlético no último minuto acabou empatando o jogo em 2 a 2. E diante da Tombense, perdia por 2 a 0 e conseguiu fazer a virada para 3 a 2. Não é fácil jogar contra o Atlético no Antônio Ascioli, minha galera. Mas é buscar agora. O foco vai ter que ser o jogo diante do CRB. Por que o Sampaio Corrêa está nessa colocação, na 15ª colocação, nessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro? Porque o time tem empatado. Esses empates do Sampaio Corrêa, sobretudo agora, nesse início de 2º turno do Campeonato Brasileiro, eles fazem com que a equipe não ande, ela não decola. Então, confira que foi empate contra o Atlético, perdeu 2 pontos, estava quase ganhando esses 2 pontos. Em casa, diante do Botafogo, outros 2 pontos que o Sampaio Corrêa deixou ir pelo ralo. E lá contra o Mirasol, aí sim, você faz a computação de um pontinho como positivo. Por quê? Porque não é que o do Atlético não tenha sido positivo, é que sentia aquele gosto amargo, né? Todos nós sentimos. Porque foi o último minuto e o Sampaio ganhava o jogo. E aí você tem essa sensação de que poderia ter trazido esses 3 pontinhos para cá. E diante do Mirasol, que o Sampaio também teve um bom jogo, mas o resultado considerado altamente normal, pelo fato de ter ido na casa do adversário e arrancado esse pontinho. O Sampaio não perde alguns jogos. Na verdade, não perdeu neste 2º turno do Campeonato Brasileiro. Está... Mas precisa ganhar em casa. Está na 15ª colocação, porque o empate, o time não decola, não anda. Quantas equipes não perdiam, empatavam, empatavam, empatavam e no fringido os ovos foram rebaixados. Ah, mas tantos jogos o time não perde. E de que adianta não perder a 10 jogos? Se em 10 jogos você perde 20 pontos e ganha 10. Não é? Então, é melhor você perder um, ganhar outro, perder um, ganhar outro, perder um, ganhar outro. Porque aí você dá uma equilibrada, no geral. Mas o empate é absurdo. Horrivelmente absurdo. Quando o time empata uma sequência de vezes. E aí não consegue decolar, não consegue subir. E é por isso que o Sampaio Corrêa continua nessa 15ª colocação. Perigosa 15ª colocação. Próximo à zona de rebaixamento. Os times que estão lá atrás estão reagindo. Então, dê uma olhadinha aqui. O ABC está se afundando. Mas olha, Chapecoense 19, que é o 19º. Londrina 19, 18º. Tombense 19, 17º. Todos esses três aqui estão. Quantos pontos o Sampaio tem a mais que eles? Eu estou falando só dos que estão na zona vermelha. Quantos o Sampaio Corrêa tem? Quatro pontos. Então, quatro pontos o Sampaio Corrêa tem. Uma vitória e um empate. Imagina se o Sampaio Corrêa não ganha esse jogo. O Sampaio precisa ganhar esse jogo dentro do CRB. Diante do Havaí, que estava lá na lanterna, junto com o CRB, lá na 19ª colocação. O time está reagindo pelas contratações que fez. Foram boas contratações. 21 pontos. Dois pontos a menos que o Sampaio. Porque o Sampaio Corrêa não consegue decolar. O Sampaio Corrêa está aqui, estabilizado. Zero. Não subiu nada nesse campeonato. Por isso eu deixei essa tabela aqui, essa classificação na tela, para a gente dar uma conferida no que o Sampaio precisa. Agora vamos ver aqui, um pouquinho mais acima, como é que está o CRB, adversário do Sampaio. 28 pontos, décima segunda colocação. Mas está coladinha aqui com 31. E veja que é uma escadinha de pontos. Uma escadinha de pontos. Conferindo de baixo para cima, galera. Aí nós temos o CRB, 28. Aí tu tens aqui na décima primeira com 31 o Atlético-Guaniense. Na décima nós temos o Botafogo de São Paulo com 32. Com 33 tem o Ceará, na nona colocação. Aí você vê na oitava o Mirassol com 36 pontos. Na sétima o Juventude com 36, uma escadinha. E aí o CRB hoje está com 31 pontos. Quer dizer, reduziu em 7 pontos a vantagem do Vila Nova, que é o quarto colocado. Do Criciúma, que é o quinto colocado, também com 38 pontos. Então ele está bem, vinha de uma sequência boa de resultados. Deu uma paradinha no... Aliás, ganhou o Atlético-Guaniense em casa. Diga-se de passagem. E em casa também fez o empate diante do Botafogo. Que é aquele time murrinho, aquele time que marca muito. E eles reclamaram lá de um pênalti. Como o Sampaio também reclamou de um pênalti aqui. Olha, por incrível que possa aparecer. Com o mesmo lateral esquerdo. Com o mesmo lateral esquerdo que estava na jogada. Mas, de qualquer forma, o Sampaio Corrêa tem que focar na vitória diante do CRB. Focou o CRB. Marca uma vitória, o Sampaio sobe para 26 pontos. 26 pontos, o Sampaio Corrêa... Depois quem que o Sampaio vai enfrentar fora, galera? Sampaio joga... É porque é um jogo dentro e outro fora, né? Um jogo dentro e outro fora. Depois desse jogo, o Sampaio Corrêa diante do CRB. O Sampaio vai jogar em Caxias do Sul contra o Juventude. Que foi derrotado nesta rodada 22, né? Pelo Vila Nova por 2 a 0. Então, foi o confronto desta segunda-feira. Então, Juventude. Aí, na volta, o Sampaio joga contra o Guarani. Aliás, a CBF deu uma reorganizada na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Ela deu uma reorganizada na tabela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma coisa. Dessa tabela do Campeonato Brasileiro, da Série B. Que a CBF, ela deu uma ajustada aí em 5 rodadas. Até a rodada 29. Da 25 a 29... A 30, né? São 5 rodadas, então. Da 25 a 30. O Sampaio Corrêa na rodada 25. Está bem aqui. O Sampaio jogando contra o Guarani. Na rodada 25. Ela deu uma ajustada nessa rodada. Rodada 25 compreende as datas de 22, 25 e 26. Sampaio joga dia 26. É um sábado diante do Guarani. E programado para 17 horas no Castelão. Na rodada 26, que a CBF reorganizou. Você está olhando aqui na tela. Compreendem-se as datas de 30, 31 e 1º de setembro. Ainda 2 de setembro. Então, são quatro datas. 30, 31, 1º e 2 de setembro. Essa rodada 26. O Sampaio Corrêa. Cadê a Bolívia querida? De maior torcida. O Sampaio Corrêa. Jogando aqui. 17 horas no Frasqueirão. No dia 2 de setembro. Frasqueirão em Natal. Já levaram o jogo de volta para o Frasqueirão. Está dando na Arena das Dunas. Já levaram para o Frasqueirão. Tem nada não. O Sampaio vai atrás. Eu vou movimentar essa tabela aqui, galera. Porque é uma tabela bem complexa aqui. Então, eu vou movimentar ela para cima aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Já vimos a rodada 26. Vamos para a rodada 27. Daquelas disponibilizadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, está aqui. Movimentei. A rodada 27. Ela traz aqui o jogo do Sampaio Corrêa. Que é... Cadê? 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 Bolívia querida. Aqui no dia... Sampaio jogando aqui no dia... Eu trouxe a 26, né? Trouxe 2 de setembro. Estou trazendo agora a 26. Está certo. 27ª rodada, então. O Sampaio está aqui jogando contra a Ponte Preta. E esse jogo vai ser lá em Campinas. No dia 9 de setembro. No Moisés Lucarelli. Às 17 horas. Essa rodada tem várias datas. É bem picotadinha. Essa rodada 27. Ela tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. São 6 datas, né? 6 datas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapaz, é data pra caramba. São 7 datas pra fechar essa rodada. A rodada 28. Ela traz o Sampaio Corrêa. Desta vez jogando em casa. No dia 16 de setembro. Diante da Chapecoense no Castelão. Esse jogo também às 17 horas. Ah, que bom que jogaram alguns bons horários. Aí pro Sampaio Corrêa. Então a CBF fez esse reajuste de tabela. Atendendo, lógico, a grade televisiva. O pessoal que vai, de stream. Que vai fazer a transmissão desse evento. Então, é isso. A Bolívia querida. E estamos aí esperando esse bom jogo diante do CRB. Sampaio Corrêa e CRB. 17 horas neste sábado. Sampaio Corrêa tá fazendo promoção de ingressos 15 reais. 10 mil ingressos a 15 reais. Em homenagem ao Dia dos Pais também. Pra levar o maior número de pessoas possível. Então, aproveite. Compre o seu ingresso com antecedência. Dê o presente aí pro seu pai. Legal, não é verdade? Você quer dar um presente pro seu pai. Torcedor do Sampaio. Convide ele pra ir pro estádio. Leve pro estádio também. É muito legal. O filho convidando o pai. Olha isso. É muito bacana, né? Então, os ingressos. Esse ingresso é mais barato. Depois, 50 reais. 50 e 15 reais. Preço dos ingressos aí do Sampaio Corrêa. Pelo menos, a priori, né? A gente depois vai conferir isso aqui direitinho. Trazer tudo aí pra você. E já estão disponibilizados aí no site do Sampaio Corrêa. Na bilheteria eletrônica. Você, então, já pode comprar o seu ingresso a esse preço. São 10 mil ingressos somente à disposição do torcedor. Cara, 10 mil ingressos. Sampaio Corrêa conseguiu colocar esses 10 mil ingressos nesse jogo dia do CRB. Sábado, véspera do Dia dos Pais. E 17 horas. Fantástico. Vai ser sensacional. Sampaio Corrêa. Vamos ouvir o Nádio. Nádio que retornou do Santa Cruz. Foi emprestado ao Santa Cruz. Retornou ao Sampaio Corrêa. É um jogador bom. Vai ajudar o Sampaio. Participou da campanha do ano passado. Quinta colocação do Sampaio no geral da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Nádio Sontar aqui no canal. O Lécio Costa, narrador, falando. Cara, eu estou muito feliz por voltar para casa. É um time que eu amo. E questão física, eu estou bem. Vim jogando. Fiquei só três dias sem treinar. Foi no período de viagem para retornar. Mas na semana que passou aí eu peguei bem o trabalho. Trabalhei bem. Creio que estou bem fisicamente aí. À disposição. Caso o professor já queira utilizar. Eu estou bem. Com certeza. É uma posição, né? Que é a minha posição mesmo de ofício. É onde eu pude ajudar o Sampaio na campanha passada. E quero muito ajudar. Se ele optar por me colocar naquela posição. Eu vou dar meu melhor. E caso ele queira me optar também por outra posição. Eu também vou continuar dando meu melhor aí para ajudar o Sampaio. Foi um momento inesquecível na minha carreira, né? Por ter marcado o meu primeiro gol na Série B. E com o passe do ídolo, né? Da equipe aí. Meu ídolo também. Então foi um momento mesmo inesquecível aí que eu vou lembrar o resto da minha vida. Muito feliz por ter marcado aquele gol. E foi a primeira vitória, né? Nossa fora de casa naquele ano. Foi isso. E eu pude ajudar com o gol. É, então. A gente sempre falava que o Castelão ajudava muita gente, né? Mas creio que o professor está pegando bem aí. A equipe vem evoluindo muito nesses últimos jogos. Eu vinha sempre acompanhando. E eu tenho certeza que a gente está no caminho certo aí para voltar as vitórias no Castelão. E de sábado não vai passar, se Deus quiser. É, o Sampaio ganha mais um Coringa, né? Mais um Coringa. Porque o Nádio é multifuncional. Ele joga de lateral. Ele joga de ponta direita. Ele joga de volante. Ele joga de meia. Então, é um jogador bem versátil que o professor Márcio Fernandes agora tem ali para utilizá-lo. Porque no ano passado, o Nádio, inclusive, marcou o gol diante do Náutico, né? Se salvo engano, marcou o gol diante do Náutico. E, consequentemente, é um jogador que faz bem ali aquele lado direito. Ele sabe jogar naquele setor. Então, é mais uma opção que ganha aí o professor para essas posições. Lateral, volante, meia e ponta direita. Ali o Nádio vai muito bem. Outro Coringa é o Vitinho. Então, de Coringa, o Sampaio Corrêa está bem. São dois bons jogadores, com certeza, né? E o Nádio, em final, falando aqui no canal, Laysio Costa, narrador. E não esquecendo que a Refri Center Refrigeração tem peças e acessórios para você que é refrigerista. Compre no precinho especial peças e acessórios da Refri Center. 21 anos no mercado de venda de peças e acessórios. Telefone na tela para você fazer o seu pedido de qualquer parte do estado do Maranhão. Refri Center Refrigeração. 3231-1743, 3231-7590, 3237-9424. Refri Center Refrigeração. Aí os números na tela para você conferir. E aí, galera, o Nádio falou com a gente. Quem passa também aqui é o Robinho. O Robinho vai desfalcar o Sampaio nesse jogo diante do CRB. Pegou o terceiro cartão amarelo, mas o Sampaio tem a volta do Massinho. Mas o Robinho vinha fazendo um grande jogo. Ele passa aqui no canal falando também. Sim, é uma alegria muito grande estar representando essa camisa. Um time da minha cidade, né? Sempre tive essa vontade de jogar aqui no Sampaio Corrêa. Mas saí muito cedo de ir daqui, né? Não tive essa oportunidade. Graças a Deus vim agora. Estou muito feliz. Muito feliz de tomar uma série B pelo um clube como no Sampaio. O rapaziada me recebeu também super bem. Isso faz total diferença. E o gol vai sair no momento certo. Acho que tem que fazer, ajudar meus companheiros dentro do campo. Porque o gol vai sair naturalmente. Ah, cara. Acho que é muito também da movimentação dos jogadores. Acho que quando você está desmarcado e o jogador faz a movimentação, fica muito mais fácil, né? De você conseguir dar assistência. Infelizmente não saiu o gol, né? Que o Ítalo tentou cruzar ali na hora. Mas é um lance difícil também. Uma bola difícil para ele pegar também. Mas fico feliz. Espero que possa ter mais oportunidade dessa para que a gente possa concluir com o gol. Também. Mas acho que o futebol de hoje em dia tem que ajudar muito, né, cara? Acho que o futebol mudou muito. Se você não conseguir ajudar e marcar para ajudar os companheiros, sofre a nossa zaga, né? Complica lá atrás. Mas se a gente tiver todo mundo unido nessa visão de todo mundo marcar quando tiver com a bola jogar, acho que tem tudo para o Sampaio conquistar os objetivos na competição. Aí o grande Robinho. Esse menino vai longe. Muito bom jogador. Aí o Sampaio Correia perde ele para esse jogo diante do CRB. Mas é um jogador que vem atuando muito bem. Galera, antes de passar aqui para o Matheus Martins, eu quero mais uma vez lembrar. Jardim de inverno. Portas e portões em vidro e alumínio. Janelas em vidro temperado. Também é com amebal. Entrada do Quatrac bem ao lado do sinal. Também fabrica e automatiza o seu portão. Concerto de portão de alumínio. Automatização rondando a travada. Olha, é com amebal. Entrada do Quatrac. Os números aí na tela para você conferir com o nosso amigo Mendes Grande, Mendes. Agora vamos para o Matheus Martins. Falando aqui no canal, Nécio Costa, narrador. Fala aí, Matheus Martins. É um bom jogador. Parece que está mais consciente agora. Ah, cara. Eu acho que a gente trabalhando forte essa semana e a gente mantém o que a gente fez no último jogo. A gente tem tudo para fazer uma grande partida. E se Deus quiser, conseguir a vitória. Que a gente está se cobrando muito para isso. Ainda mais dentro de casa, que a gente vem alguns jogos sem vencer. Mas acredito que dentro da competição e os últimos jogos que a gente fez, a gente tem tudo para fazer um grande jogo e vencer. Vencer e convencer dentro de casa. Acredito que a gente possa fazer um bom jogo. E eu, se eu tiver à disposição, poder ajudar. Como o Pimentinha também. Que ele possa fazer um ótimo jogo e ajude a gente. Como ele ajuda sempre. E que ele possa fazer o gol que vai ajudar nós durante a competição. Se ele fazer esse gol aí, para poder sair vitorioso. E, como você falou, nesse enfrentamento aí, que eu tenho essa característica. É que eu posso poder fazer e ajudar a equipe, se eu estiver em campo. Que eu também estou me cobrando. Buscando fazer um gol novamente. Acredito que falta pouco para poder sair esse gol aí novamente. Trabalho, né, cara. Se dedicando, trabalhando bem. Para poder ficar o máximo, bem fisicamente. Chegar ao 100%. Porque eu tive a lesão que me prejudicou. Fiquei um tempo fora e não voltei bem. E isso aí estava me prejudicando. Porque eu não estava bem fisicamente. Estava querendo antecipar as coisas. E agora eu estou me sentindo bem. Ainda não estou 100%. Mas estou muito melhor do que na última volta aí da lesão. E estou bem, estou me sentindo bem. E posso ajudar a equipe aí. Não é à toa que no último jogo consegui cumprir as funções que ele pediu. Entrei, me dediquei. Corri bastante. E acredito que é daí para melhor. Valeu, grande Matheus Martins. É isso aí, galera. É a Bolívia, querida. O time trabalhou também na tarde desta terça-feira. Tem mais a quarta, quinta, sexta. Eu acho que se fosse o presidente Sérgio Frota. Se fosse também o professor Márcio Fernandes. Eu pedaria ao presidente para conseguir pelo menos dois jogos. Dois treinamentos do Sampaio Corrêa nesta semana. Lá no estádio Castelão, que é o palco do jogo. O Sampaio Corrêa tinha o Castelão como aliado. E precisa voltar a ter o Castelão como aliado. É que as peças vão mudando. Os jogadores vão perdendo a adaptação do gramado do estádio. E se o Sampaio pelo menos fizer dois treinamentos. É verão, não tem porquê não se ceder. Não está chovendo. Vai acabar o gramado. São apenas dois treinamentos para o Sampaio. Coletivos, para a Bolívia, querida. Se adaptar melhor ao estado do gramado. Eu acho que não haveria nenhum problema o Sampaio fazer dois treinamentos esta semana. Antes desse confronto diante do CRB no nosso principal palco. Que é o estádio Castelão. Ah, mas o estádio Castelão é só para jogo? Não é só para jogo. O Sampaio Corrêa tem que ter o seu aliado. O Sampaio Corrêa manda os seus jogos no estádio Castelão. Então é necessário que o Sampaio faça uma readaptação com peças que pouco conhecem o estádio Castelão. Na minha humilde opinião. É isso aí, minha galera. O time do CRB, comandado pelo professor Daniel Paulista. Ele também vem aqui no canal Leste Costa Narrador. Falando da sua expectativa. Pontoando que o Sampaio Corrêa jogou bem. Poderia até ter vencido o jogo diante do Mirasol. Então vai ser fácil aqui em casa, diante do CRB, diante do Sampaio Corrêa. Falou também aqui do estádio do gramado. Não sei porque eles dizem que o gramado é pesado, o gramado é pesado. Sinceramente, eu já bati uma peladazinha lá com a Acklin, fazendo um jogo lá no estádio Castelão. A gente sente ela macia. Agora pesado assim, pesado. Só se a grama estiver alta. Mas eles dizem que o gramado é pesado, que sou eu, o humilde narrador aqui, para contestar. Mas vamos lá. O objetivo é ganhar pontos. O objetivo é ganhar jogo. É isso que nós estamos aqui. Chegamos aqui na zona de rebaixamento, na penúltima colocação. E esse é o meu objetivo. Ganhar o maior número de pontos possíveis. Ganhar o maior número de jogos possíveis. Jogos possíveis. Se lá na frente a gente vai ter alguma chance de algum objetivo maior, é só o desenvolvimento da competição que vai ser. Mas o momento agora é viver o jogo a jogo. É viver a busca sempre pelos três pontos que serão da próxima partida. E é o que a gente vai continuar a fazer. Olha, a expectativa positiva. Que a gente possa primeiramente quebrar a sequência de maus resultados que tivemos nos últimos jogos fora. Para que quando voltarmos a Maceió, estejamos melhores colocados, com uma população maior. Então a expectativa é essa, mas eles vão ter dificuldade. Não importa, e eu já disse isso, a colocação na tabela. Eu vi ontem o Sampaio Corrêa jogando contra o Mirassol em Mirassol. O Mirassol aí na porta do G4. E o Sampaio Corrêa fez uma belíssima partida e com um pouco não saiu para a vitória. É um adversário muito perigoso e ainda mais jogando no Maranhão. Então vai nos colocar em muitas dificuldades. E é que a gente vai se preparar nesses dias que a gente vai ter. Recuperar os atletas, que foram três jogos consecutivos durante a semana. Para que no próximo sábado a gente esteja bastante forte e firme para buscar um desocupado. É muito difícil, é uma equipe que teve ontem, uma equipe muito rápida. Já que não teve o Pimentinha, que é aquele jogador de referência. O Sampaio ali pelo lado direito do campo. Então é uma equipe que nós vamos ter muito cuidado. É uma equipe que fez uma partida ontem de muita mobilidade, muita movimentação. E jogar no Maranhão é sempre muito difícil. O clima é difícil. O gramado é um gramado muito pesado e temos que nos adaptar logo a isso. Então temos uma semana que está se preparado para levar para lá o que fizemos também no ano passado. Foi vencer e a gente espera poder novamente trazer de lá e vamos lá. Agora pelo que o CRB apresentou, os caras sabem lá. E vão receber lá, jogando com o CRB. O CRB jogou novamente para vencer. Jogou em cima, muita posse de bola, muita tentativa de construção ofensiva. É uma equipe que tem se portado com bons números ofensivos. Mas hoje, infelizmente, a gente não conseguiu traduzir o volume e as oportunidades que tivemos. E saímos daqui com o empate. Mas parte da competição, a gente está chateado. Mas a gente tem que entender que o campeonato é muito difícil. Nós não vamos vencer todos os jogos. Mas temos que seguir firmes na caminhada e trabalhando sempre para conquistar os melhores resultados.